E o Faustão falou que aceita, sim, voltar para o Domingão na Globo, mas com uma certa condição. Primeiro ele falou que está cuidando agora da saúde, se tratando, talvez tenha que passar por mais uma cirurgia, e diz que quando estiver com a saúde 100%, poderá, sim, voltar para o Domingão da Globo, mas apenas como convidado. Pois é, parece que vai ter uma homenagem ali do programa, a coisa ficou meio ruinzinha entre a Globo e o Faustão quando ele saiu, porque ele já estaria negociando com a Band antes de concluir o seu contrato, depois a Globo acabou também terminando o programa dele de qualquer jeito, ele até tinha programas gravados e esses programas nem foram ao ar, ele ainda teria dias para fazer o programa ao vivo, e a Globo simplesmente decidiu que ele não iria mais fazer. Enfim, a coisa terminou meio feia na época, mas parece que as mágoas não prosseguem, e ele está disposto, assim, a voltar para a emissora, para uma participação no programa, que era o programa dele, que atualmente é apresentado pelo Luciano Huck, para uma possível homenagem, uma possível participação ali, pela qual ele foi convidado, não foi dado mais detalhes do que seria, mas ele disse que primeiro vai cuidar da saúde, quando tiver 100%, aí ele dará realmente uma resposta. O que você acha? Comenta aí. E aí E aí